O benefício da suspensão condicional da pena, sursis penal, pode ser concedido a condenado à pena privativa de liberdade, desde que esta não seja superior a 4 anos e que aquele não seja reincidente em crime doloso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 77 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2, 2, anos, poderá ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que, inciso I, o condenado não seja reincidente em crime doloso.